Na semana do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Hospital de Doenças Tropicais preparou várias atividades para pacientes e também para toda a comunidade. Desde dicas de saúde até vendas de produtos feitos por quem está em tratamento na unidade. A pastoral da AIDS, da Arquidiocese de Goiânia, esteve lá também. Quem passou pelo estacionamento do Hospital de Doenças Tropicais esta semana encontrou várias tendas, com profissionais que estão oferecendo diversos serviços, como o teste viral para o HIV, aferimento de pressão arterial, de glicemia e muita informação sobre como prevenir a AIDS. A iniciativa é do Conselho Local de Saúde, da pastoral da AIDS, em parceria com a direção do hospital. Primeira coisa, você tem que se cuidar. O melhor é não se contaminar. Se contaminar, não se desespere e tem tratamento. E não é aquele lance assim, ah, eu me contaminei, tem remédio, então vou continuar. Não, existe toda uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. A pessoa não pode continuar com muitas coisas. Ela tem que cuidar de si, primeiramente. Além de atividades como estas, a pastoral da AIDS desenvolve várias ações no dia a dia para alertar a comunidade sobre os riscos da doença. Nosso trabalho, mensalmente, a gente realiza visitas domiciliares e hospitalares. E junto às paróquias, a gente, por exemplo, esse primeiro de dezembro, a gente, nas missas, a gente fala, chama atenção do índice de AIDS que é grande, chama atenção para as paróquias, que nas paróquias tem pessoas sorpositivas, porque a pastoral atende mais ou menos 500 famílias. Quem passou pelo local também pôde conferir esta feirinha de artigos comercializados pelos pacientes do HDT. A Tainara aproveitou para ver como está a saúde e gostou da iniciativa. É uma oportunidade de saber, é um passo, né, o teste do glicosímetro, a gente sabe que não é algo que ele é efetivo, eficaz, que tem que ser outros exames, mas acho que é o primeiro passo que o HDT e essa ação está tendo com a população. Obrigado.